Não, segura aqui no meu irmão, chega aqui Eu tenho que segurar E lá vamos de novo, uhul Ai moço Tá de boa, é de novo, vai, segura Vai, é que Mano, é muita pressão, é pressão, mas é bom É pressão, Maria Luísa É pressão É pressão, Maria Luísa Se é pressão que tu gosta, tu vai ter pressão agora É, vai passar Tchau 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 Fá Fú Fú Fá 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 É muito ruim! Não! 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 Tô sem pote, Maria! Não! Não! Mata! É legal, não é? É legal sim! É legal, cara! Eu gostei! Mano, é porque é muita pressão! Como a gente é... É... Coisa! É pequena e a gente fica rodando mais e mais e mais! Né, querida? E lá vamos de novo! Eu não consigo escutar, amor! Meu filho, eu cresci muito! Tu estourou meu chifre! Eu cresci muito! É! Você estourou meu chifre! Meu Deus! Dois! É de seguida! Dois! Além de ser gritado! Um monte! É! É! É o cabelo! É o cabelo! Quê? Eu rodei! Eu rodei! Eu rodei! A gente rodou muito! A gente rodou muito, Jesus! É legal! Muito! É legal! É legal! É legal!